Olá, pessoal! Dando continuidade à nossa questão sobre determinação da forma da flecha, para esse caso aqui, no final da primeira parte dessa aula, nós encontramos a equação de momento, que rege essa viga do trecho A a B. Agora, olha só, o que nós temos que fazer para encontrar, de fato, a forma da flecha? Nós vimos aí nas últimas aulas, na relação que tem do momento com a derivada segunda de V e o nosso módulo de acidade e a inércia. O que nós temos que fazer? Pegar essa relação e gerar sucessivas integrações. Então, o nosso quarto passo aqui vão ser as nossas integrações. Como é que vai funcionar isso aí? Nós temos aí que o nosso EI, D2V sobre DX2, é igual ao nosso momento. Então, nós já podemos agora fazer a troca da nossa função de momento aqui da fórmula pela função de momento que nós temos aqui, de fato, que será o nosso PX menos PL. O que nós temos que fazer agora? Fazer as integrações. Eu posso fazer uma integral aqui do lado esquerdo e fazer uma integral aqui do lado direito, considerando aqui que a nossa integração acontece em relação a X. Se nós fizermos essa integração, o que nós vamos encontrar? O EI é constante, então a gente já pode considerá-lo aqui do lado de fora. A integral dessa derivada será DVDX, que já é a nossa inclinação. Vocês podem recordar das últimas aulas que DVDX já é a inclinação que nós teremos da linha elástica. E aqui do lado direito, como é que vai ficar? A integral de PX será PX² sobre 2 e a integral de PL negativo será menos PLX. O interessante é que, ao fazer essa integral indefinida, nós teremos aqui a geração de uma constante de integração que nós chamaremos de C1. Para essa equação, eu irei chamá-la de equação 1. Qual é o próximo passo? Nós temos que agora fazer a integração novamente para não somente encontrar a nossa inclinação, mas também o nosso deslocamento, que é a nossa flecha, que seria o V. O que nós temos que fazer agora? Eu vou copiar novamente essa equação 1 para a gente poder fazer a integração sobre ela. Então, PX² sobre 2 menos PLX mais C1. O que nós vamos fazer agora? Integrar ambos os lados da nossa equação. Nós sabemos que o nosso é constante, ele irá já sair automaticamente. A integral dessa derivada é V, que é a nossa flecha, o nosso deslocamento. E agora, qual é a integral que nós temos disso aqui? Será o nosso PX3 sobre 6 menos PLX² sobre 2. C1 nós iremos integrar também, que será o nosso C1X. Mas agora, uma constante de integração que gerou-se por essa integração indefinida aqui, que nós iremos chamar de C2. A esta equação, nós iremos chamar, colocar aqui embaixo, de equação 2. O que nós temos que fazer agora? Nós temos que determinar quais são essas constantes de integração. E a partir disso, nós conseguimos resolver de fato quem é a nossa flecha e a nossa inclinação. Nós continuaremos nessa explicação, numa terceira parte dessa aula. Até logo!